é um piquinho pode usar 22 né? 22 é se eu fizer assim antes, ia ser 2 de 22 de 2 é aquela lá também? bota bem aqui, vó Duquim, vó não, vó minha vovó é aqui vamos ver Aqui é o Bigu, está com as obras aí Aqui é o Bigu